Música Como é que tá aí? Pra que a cor do bom A cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô fazendo a história Pra se ver em volta A distância tá mais tentando Eu sei que fortalece A nossa relação É que eu não tô mais aguentando E a minha tá lá Eu vou divulgar É tudo diferente Você não gosta Eu não sou Você não adivinha o outro azul Mas a saudade é exatamente igual É tudo diferente Você não adivinha o outro Você não adivinha o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Você não adivinha o outro azul Ai, ai, ai 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 Como é que tá aí? Pra que a cor do bom A cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô fazendo a história Pra se ver em volta A distância tá mais tentando Eu sei que fortalece A nossa animação É que eu não tô mais aguentando De prazer em voltar A nossa animação Eu não tô mais tentando É tudo diferente Você não adivinha o outro azul Mas a saudade é exatamente igual É tudo diferente E com você no norte e no sul, você vive no nosso braço Faz a saudade e é cada futebol, doce o seu pau, doce o meu pau Ai, 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 ai Começa aí E com essa aqui, já se acostumou com a cidadão Quando estiver aqui, eu tô muito melhor, eu tô de beijão Ai, 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 ai Você bateu o ombro, mas a saudade é o saco de sião Dois sombra, dois nada Vendendo, terra do desenvolvimento Viva cultura